Música Nesta quarta-feira, equipe da Delegacia Especial de Proteção Animal Meio Ambiente resgatou três animais após o recebimento de denúncias de que eles estavam sendo mantidos sem comida e sem água dentro de uma residência que fica localizada no Conjunto Médici 1 em Aracaju. Além da falta de alimentação, os animais estavam em um ambiente sem cuidados e sem limpeza. De acordo com a delegada Gerlise Teles, maus-tratos contra animais é crime e a pena de reclusão é de dois a cinco anos, podendo ser aumentada se esse animal em razão da ação vier a morrer. Maus-tratos é um crime, é um tipo muito aberto, então cabe várias situações. Não alimentar, não garantir o bem-estar do animal, deixar o animal em um ambiente que não garante a esse animal esse bem-estar. Abandonar esse animal, bater nesse animal, tudo isso se constitui maus-tratos. Porque é preciso dizer à população que o animal é um ser que sente. Ele não fala, mas ele sente todas as ações que são praticadas contra ele. Então é preciso que nós seres humanos cuidemos desses animais. Então o crime de maus-tratos é tudo aquilo, tudo aquilo que causa mal ao animal. É tudo que é violência contra esse animal. A polícia civil reforça que qualquer pessoa pode denunciar crimes de maus-tratos contra os animais por meio do Disque Denúncia, no telefone 181, com a garantia do sigilo sendo assegurada pela instituição. A Depama também conta com o número de WhatsApp para o recebimento de denúncia, que é o 799-8819-4576.